o desafio insano hoje para começar a semana velho moro chegou segunda-feira aí vamos começar a semana aquele modelo com a turista aqui 300 que nem a ronda tem tá essa turista aqui meu filho nem a ronda tem ela tá vamos começar aqui travando ela no zerinho moro tá assim assim ó vou cá dos caras eu porque disse que ele saiu do servidor tá ligado né bug não tá saindo servidor vamos mandar um zerinho aqui com ela mas é para travar a turisteira no zerinho tá vamos tentar dominar essa turista na aqui ó nome do jogo pessoal nx motovlog online morou socorrer na inscrição e tá fazendo o download do seu jogo até mesmo atualização morou que o jogo atualizando quase mente toda quase todo dia o jogo até atualização moro eu tô fazendo atualização já para arrumar alguns bug que ficou aí ó twist e dominada no zerinho tá olha só na calma né na cautela os todos eles terminam robôzão olha só aí ó xr e tudo mais tá nos top joguinho para você divertir bastante aqui ó e vamos trabalhar ela não zerinho morou e aí eu tô esteira dominada né nessa aqui nem a ronda tem cachorro esquecer tudo em chegou tá ali também ó essa nem a ronda tem ajuda nós bateria ajuda nós bateria você é dois ele começa a gravar chega em cinco por cento ao tu estão aí ó O corre de giro da criança Tu esteira aqui tá bruta demais Vamos sair botando grau na cidade Botando aquele grauzão top Próxima atualização eu vou arrumar isso aqui Você entra aqui, mano Você vê muita gente grudado aqui, tá ligado? Já arrumei isso aqui já Então não vai ter mais essa coisa de você travar sua moto Aquele grauzão na avenida Chama, rapaz Esqueça tudo, hein? Nossa Aí assim a ronda não vive não Desse jeito aí não vive nunca mesmo Mandar um zerinho aqui nessa parte Que é descida, tá ligado? Na subida e na descida ao mesmo tempo Rapaz, esqueça tudo, hein? Tuistona tá dominada, velho Não tem pra onde correr não, hein? Já dominei a tuisteira Esqueça tudo Deixa o like, hein? Vídeosão rápido, moral, se for o canal não ficar sem conteúdo Ó, 1200 ali, ó Vamos na cola da 1200, hein? Aí, o cara parou a 1200, ó Tentar fazer um zerinho em volta da 1200 dele, ó Libera a pista, menor Libera a pista, né? Se não tem as manhas, não entra não, ó Se não tem as manhas do zerinho, não entra não, hein? Vamos rachinha, vamos rachinha Vamos rachinha Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto